E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, videocast semanal do site Formiga Elétrica. Dessa vez acompanhado Daniel Fontana, Rafael Ranieri e selecionamos aqui três histórias de realidade alternativa, O Homem do Castelo Alto, 1Q84 e A Máquina Diferencial. Bom, começando a falar sobre O Homem do Castelo Alto, é um livro escrito pelo Philip K. Dick, Foi publicado lá em 62, 63, meados da década de 60. A história se passa no ano de 62, Estados Unidos, 15 anos após o final da Segunda Guerra Mundial. E o mundo é um pouco diferente, porque no caso o eixo venceu a guerra. O mundo é dividido entre o Japão e a Alemanha. O ponto de divergência, só que aí que está a questão, o que eu acho legal da história, Porque a gente já tem N histórias alternativas, o terceiro Reich ganhando a Segunda Guerra, né? Tá aí, não apenas na literatura, como quadrinho, cinema, a gente tem aí várias histórias até nos games. Sim, também tem. Com certeza. Mas o interessante aqui é que o ponto de divergência não acontece na década de 40. Acontece em 33, onde o presidente, o Franklin Roosevelt, ele é assassinado. E no caso, no mundo real, seria só em 45. Com esse evento, o vice-presidente, o John Garner, ele assume a presidência e depois ele é substituído pelo John Bricker. Só que ambos não conseguiram superar a Grande Depressão que passou nos Estados Unidos e eles passaram a assumir uma política isolacionista com a aproximação da guerra. Então, isso aí fez com que os Estados Unidos ficassem totalmente isolados. A Inglaterra não conseguiu o apoio necessário, nem a Rússia. Então, o eixo com a Alemanha, o Japão, ambos conseguiram ganhar a Segunda Guerra. E até o mapa dos Estados Unidos é dividido, né? Uma costa pertence a um, outra costa pertence a outro. E a trama tem esse pano de fundo e ela segue quatro personagens que têm ligações mais diretas e indiretas entre eles, né? O bacana é o seguinte, você começa o livro já jogado nesse mundo. Não tem uma explicação. Ah, no mundo real, os Estados Unidos ganhou a guerra. Não, ele já te joga nesse mundo, coloca na vida desses personagens, você tem um judeu que está escondido, você tem uma mulher, enfim, você tem vários personagens, cada um vivendo em uma parte do país. Então, alguns personagens vão estar vivendo na parte dominada pela Alemanha, outros na parte dominada pelo Japão. E o legal é você ver essas diferenças culturais que acontecem no livro. Bom, falando um pouquinho dos personagens, a gente tem um norte-americano que ele ganha a vida vendendo antiguidades. E essa é uma parte muito legal que ele tem aqueles reloginhos digitais do Mickey, coisa assim. Então, isso daí vale muito, porque se perdeu. Então, toda essa cultura pop norte-americana que a gente conhece até os dias de hoje, coisas que sobreviveram. Desde lá, da década de 40 até hoje, isso daí tudo se perdeu. Os Estados Unidos não é aquela potência, é um país totalmente dominado. Esse personagem que vem de antiguidades, esse é interessante, ele vem de relíquias norte-americanas, que hoje a gente encontra em qualquer supermercado, lá para o cara são relíquias. Então, isso é muito legal. A gente tem um judeu que se esconde sob uma identidade falsa, porque ele não quer ser levado a um campo de extermínio. Então, esse personagem é o que carrega boa parte da tensão do livro. Então, aquela tensão digna de perseguição de judeus, que a gente já tem N exemplos aí na literatura e no cinema, é muito vivida por esse cara. Você sente o medo dele e, ao mesmo tempo, além desse medo de ser descoberto, ele também tem uma determinada vontade de participar desse novo mundo. Então, é um dilema muito interessante nesse personagem. A gente também tem um burocrata japonês, então é interessante que você tenha essa visão do cara que é dominado, porque aqui a gente não está... é Philip K. Dick, a gente não está falando de maniqueísmo, não estamos falando dos bons e dos malvados. Cada um tem seu lado, seu ponto de vista. E, além disso, a gente tem uma personagem mulher, que ela tem acesso a um livro clandestino, chamado O Gafanhoto Torna-se Pesado. E, nesse livro, conta a história de um mundo diferente, onde o Hitler está morto e os nazistas perderam a Segunda Guerra. Então, aí a gente já tem uma metalinguagem. A gente está falando de um livro que foi publicado aqui no Mundo Real, falando do que aconteceria se o Eixo tivesse ganho a Segunda Guerra. E, dentro dessa obra, tem uma mulher que lê um livro sobre uma história onde a Aliança ganhou a Segunda Guerra. E, então, você pensa, ok, ele fez essa brincadeira tal, mas tem um detalhe aí do Philip K. Dick, que é o seguinte, dentro desse livro, O Gafanhoto Torna-se Pesado, a Aliança ganhou, sim, a Segunda Guerra, mas tem diferenças com o Mundo Real. Então, a gente está falando de uma terceira realidade alternativa aí. Então, entra aquela brincadeira que o Philip K. Dick adora, né? Então, qual que é a realidade, afinal, que a gente vive, né? Teve até um filósofo que ele questionou a questão das simulações, né? Se a gente vive ou não numa simulação. E ele coloca três possibilidades. Uma delas é que nós não temos a capacidade computacional para criar uma simulação tão perfeita assim. A outra possibilidade é que a gente teria, quando a gente chegasse nessa capacidade de criar essa simulação, a humanidade perderia o interesse na vida real, pois preferiria ficar na simulação para sempre. E a terceira possibilidade, e a mais assustadora, se bem que a segunda é assustadora também, mas a terceira possibilidade, uma das mais assustadoras, é que nós temos essa capacidade e nós vivemos dentro desse mundo simulado. Porque de tantos mundos simulados que a gente tem, criados por várias entidades, você tem um número de realidades tão grande, e a possibilidade de que a gente esteja na real é uma só, dentro dessa enorme. E no Philip K. Dick, não só nesse livro, mas em várias outras obras a gente encontra esse choque. Outra coisa interessante é que o autor que escreveu esse O Gafanhoto Torna-se Pesado, na história do Philip K. Dick, se chama Hal Thorne Abensem. Só que aí a questão que o Philip K. Dick brinca é o seguinte, teria o Philip K. Dick criado o Hal Thorne ou o Hal Thorne criado o Philip K. Dick, né? Lembrando que ele é o homem do Castelo Alto, né? Ele é o homem do Castelo Alto, exato, o que leva a título do livro. O que eu acho mais interessante desse livro é que é o seguinte, é uma mega aula de história. Por mais que não fale da história como a gente conhece, é uma mega aula de história. Por quê? Porque quando a gente lê sobre a Segunda Guerra, lê sobre o que teria acontecido se o Terceiro Reich tivesse ganho, é sempre uma visão macro, né? Uma visão de cima. Então, provavelmente, a situação geopolítica do país estaria assim, assado e tal. E até mesmo em muitas literaturas de ficção é assim, é uma visão muito macro. E aqui no Philip K. Dick, não. É a visão íntima de cada personagem. Então, como o personagem se sente nesse novo mundo. Então, a gente não tem aquela visão de livros didáticos de história, de, ah, então as pessoas estavam tristes por causa da grande depressão. Não. Você tem exatamente os dramas e os dilemas, os personagens, de uma forma muito própria, muito vívida até. Esses dramas que o Philip K. Dick coloca são dramas que provavelmente aconteceram com pessoas no mundo real, só que um panorama diferente, o panorama da realidade. Então, ele apenas transfere esses dramas. Então, é um livro sobre realidade alternativa, só que, às vezes, essa alternativa não é tão diferente do que a gente vive no mundo real. Mas, tratando-se de Philip K. Dick, afinal, qual que é o mundo real? São as camadas, né? Exato. O livro que eu escolhi, já que eu fui o único que trouxe a minha edição aqui para aparecer no programa, é a Máquina Diferencial, do William Gibson e do Bruce Sterling. E vamos começar falando de um contexto aí do começo aí do século XIX, em que um cara, um francês chamado Jacar ou Jacuar, não estou bem lembrado, ele inventou um sistema de programação de teares, que a gente estava ali na Revolução Industrial e tal, o programação de teares através de cartões perfurados, tá? Porque, com ele tão perfurado, a gente tem muito aquela visão de que, meio anos 40, anos 50, né? Com a explosão da IBM, mas, na verdade, eles existiam muito antes disso, né? Cerca de 20 anos depois, um cara chamado Charles Babbage, ele propôs a criação daquilo que seria o primeiro computador da história, né? Tudo com aquela tecnologia da época, né? Claro, ele não ia ter toda aquela capacidade de processamento que os computadores de hoje têm, mas ele ia auxiliar muito, né? A pesquisa científica, a exploração, navegação, etc. Paralelo a isso, a gente tem também o papel da Ada Augusta Byron, que era filha de ninguém menos que o Lord Byron, né? O poeta, que é considerada a primeira dama da programação, né? O mais legal é que isso é uma informação que a maioria das pessoas não tem, né? A gente está falando de um computador, de fato, construído no século XIX, né? E assim, eu ainda não entrei na parte da ficção, porque o engenho analítico de Babbage, no caso, que o nome do livro é a máquina diferencial, só que na vida real seria a máquina analítica. Ele não chegou a ser construído, porque era caro demais, estava em frente à resistência política e tal. O que o William Gibson e o Bruce Sterling fazem aqui, e aí a gente puxa um paralelo com o Homem do Castelo Alto, que ele pega um evento histórico e pensa o que teria acontecido se tivesse ido por um outro caminho. Aqui a mesma coisa, o que teria acontecido se o tal engenho analítico fosse construído. A partir daí, a realidade alternativa do livro, ela mostra um império britânico que certamente não enfrentaria seu ocaso no final do século XIX, como aconteceu de fato. Então, nós temos aí vários aspectos da sociedade londrina, em plena Revolução Industrial, a gente sabe, é um contexto steampunk por excelência. Só que esse steampunk, a gente está falando de dois papas do cyberpunk, fazendo uma história steampunk, né? Isso não podia ser menos do que muito interessante. A partir daí, o livro começa apresentando uma personagem, que é a Sibio, né? Que ela é personagem de um folhetim da vida real, escrito pelo Benjamin Disrael. O mais engraçado é que a gente pensa, nossa, mas peraí, essa é uma personagem de um folhetim, numa história de ficção científica, steampunk, meio cyberpunk e tal? Então, você já lembra de Liga Extraordinária, do Alan Moore. Só que o mais engraçado é que lá na frente, nós veremos que o Benjamin Disrael é um personagem do livro. Então, cara, a trama gira em torno de um paleontólogo que vai encontrar uma caixa de cartões perfurados, ou melhor, nós imaginamos que seja isso, né? Como se fosse uma espécie de McGuffin do filme do Hitchcock, né? A tal da caixa. Só que, na verdade, não é. Eu não posso dar spoiler do livro e tal. O livro se desenvolve, a partir daí, apresentando personagens que são inventados, personagens que são reais, o que torna ele um verdadeiro deleite, tanto para você, Rafael, que é historiador, porque, não por acaso, essa edição da Aleph é bem bacana, porque ela traz não só um glossário de termos técnicos, como ela também traz um índice de personagens, para você, mais ou menos, identificar quem realmente existiu e quem não existiu. porque vão passar por momentos ali em que você vai ficar na dúvida, cara. A tecnologia da máquina diferencial, ela é tão sutil que, em determinados momentos, você vai falar, mas, espera aí, isso é que existiu mesmo na época da Revolução Industrial ou não? Claro que vai aparecer um autômato de corda japonês, né? Isso você sabe que não existiu, né? Aliás, é um negócio interessante, porque o isolacionismo do Japão é rompido justamente por conta do Império Britânico, que acaba causando um fascínio no Oriente e os japoneses viram, nossa, pagar-paus dos ingleses. A partir de então, nós temos aí um panorama muito bacana, assim, muito pormenorizado das localidades de Londres, das intrigas políticas por conta de grupos comunistas, por conta do governo e tal. Ele é tão detalhado que ele chega a me lembrar, isso sem imagens ainda, ele é tão detalhado que ele chega a me lembrar do inferno do Alan Moore. Claro que com todas as suas liberdades alternativas. É um livro que, infelizmente, ali pelo meio ele se arrasta um pouco, você acaba esquecendo que ele se trata de uma ficção científica de fato. Mas é um livro absolutamente imperdível para quem curte esse tipo de literatura, para quem se interessa tanto por história como por ciência. É um livro que eu recomendo muito. E mais, mesmo sendo um lance steampunk por excelência, você vai reconhecer o DNA, claro, desde que você já conheça a obra do Bruce Sterling e do William Gibson, você vai reconhecer esse DNA cyberpunk, você vai entender mais ou menos aonde eles estão querendo chegar e o final vai te surpreender, com toda certeza. Eu acho que passado essa resistência aí do meio do livro, o final é uma coisa, assim, absurda. É uma coisa que deixa o cara pirando. Bom, o livro que eu escolhi, que incidentalmente nenhum dos meus colegas aqui leu, mas com justiça, porque dos que a gente mencionou até agora, ele é o mais recente. Ele começou, ele na verdade não é um livro, é uma trilogia, começou a ser publicado em 2009, e terminou no Japão, mas ele terminou de ser lançado aqui no Brasil no ano passado pela Alphagara. É interessante porque, primeiro, o Murakami, o Haruki Murakami, que é o autor do livro, ele não é um autor conhecido por trabalhar com ficção científica. Ele é um romancista, aclamado no mundo todo, mas ele nunca havia trabalhado com o gênero de ficção científica. No livro, ele usa ficção científica como um gênero, porque a história, ela se desenvolve, assim, o cerne dela são os eventos de ficção científica, enquanto ele pincela outros gêneros como pano de fundo para dar continuidade para a história. Nós temos duas histórias que correm paralelas, que contam a história de uma moça, a Omame, e um rapaz, o Tengo. Ambos têm a mesma idade, 29 anos, e ambos têm histórias de vida que correm paralelas, e elas se cruzaram em um único momento na vida deles, que era quando eles estavam no colegial e ela sofria bullying e em um determinado momento ele a defendeu. E houve uma espécie de toque entre eles e no momento em que eles se tocam, eles cruzam olhares. E por que tem esse detalhe muito específico? Porque o Murakama, ele faz questão de se fazer entender que a partir daquele momento, você tem o famoso efeito borboleta, uma série de nexos causais que tornam a história de cada um o que elas são. E se aquele momento não tivesse acontecido, a história seria outra coisa. Então ele já começa a pincelar aquela ideia de que mesmo, uma única ação, por exemplo, se eu não estivesse aqui gravando esse Formiga na Tela com vocês, uma realidade alternativa estaria se criando em que diversas consequências decorrentes do fato de eu não estar aqui gravando esse programa tomariam conta da realidade. No caso da Omami, quando ela está com a sua idade de 29 anos, ela é uma instrutora de defesa pessoal e uma assassina de homens que abusam de mulheres. a história, ela começa com a Omami quando ela mata um sujeito e ela é alertada por um personagem, o que, assim, parece muito jogado, mas que depois, também não posso dar spoiler da história, mas, assim, lá no final da trilogia, vai fazer muito sentido. E o cara alerta ela, é um taxista, ele fala pra ela, se você matar essa pessoa, você vai criar uma realidade alternativa. e ela fica sem entender o que ele quer dizer com aquilo. Fala, a minha vida vai ser afetada, em que sentido você está falando uma realidade alternativa? E isso não fica bem explicado. Assim que ela termina a sua execução, ela começa a perceber coisas estranhas. Mas essas coisas estranhas, elas começam pontualmente, do tipo, ela sai de uma estação de metrô e ela percebe que um policial com quem ela cruza, ele não está usando o uniforme que ela conhecia dos policiais japoneses e ela não está usando a arma que ela conhecia dos policiais japoneses. E aquilo, para o leitor, parece uma coisa extremamente efêmera, mas, para ela, é um problema muito sério, porque ela é extremamente observadora. Ela não deixa esse tipo de detalhe passar. Ela é uma figura, assim, ela é um fantasma. Ela tem uma característica que é muito interessante na história, porque, assim, ela é descrita como uma mulher extremamente bela, mas o rosto dela é facilmente esquecido. as pessoas não se lembram dela, o que tem toda uma importância para o contexto da história, mas isso fica para você que vai ler. Esses detalhes efêmeros vão se transformando em coisas mais contundentes, do tipo, começa com o uniforme de um policial que está diferente do padrão que ela estava acostumado e chega a um ponto lá na frente em que ela olha para o céu e tem duas luas. E o Murakami não explica para nós como esse processo aconteceu na história da Omami. Ela simplesmente percebe que ela não está mais na realidade em que ela estava e a única referência que ela tem disso é aquele alerta que ela recebeu logo antes. Fala, você vai criar uma realidade alternativa. Ela fica em pânico, o que para ela é um tremendo problema, porque ela é uma personagem extremamente centrada. Tão em pânico que ela passa a se referir para criar um fio de sanidade na cabeça dela, ela passa a se referir àquela realidade como um Q84, que é uma óbvia referência ao 1984, que é o grande cânone das realidades alternativas. Aí eu aproveito e explico para o amigo espectador que tem uma brincadeirinha, mas que não dá para entender para a gente que fala português, porque um Q84 em inglês se pronuncia One Q84. Q, a letra Q, em inglês se pronuncia da mesma forma que Kio, que é o número nove em japonês. Então, ele está fazendo, na verdade, uma brincadeira dizendo que aquela realidade é o 1984 da menina. Aí, nós temos a outra história em que a gente começa a ter algumas coisas um pouco mais elucidadas, que é a história do Tengo. O Tengo, ele é um professor de matemática, mas que quer ser escritor. E ele acaba trabalhando para um sujeito, um editor chamado Komatsu. E esse editor, assim, ele é meio inescrupuloso, mas ele acredita no potencial do Tengo. Tanto que, ele dá na mão dele, assim, eles estão, o Tengo, ele trabalha como uma espécie de seletor de obras que vão para prêmios. Então, ele pega obras que ele acha que, é tipo aqueles caras do Oscar, da academia, sabe? Ele pega filmes que, ele pega livros que ele acha que servem para receber prêmio. Chega uma hora que ele pega na mão um livro chamado Crisálida de Ar, que é de uma escritora chamada Fuka Eri. Aí começam as bizarrices, porque Fuka Eri, a gente que está aqui no ocidente, a gente não entende, mas Fuka Eri não é nome de gente no Japão. Não é um nome. Então, assim, começa por aí. E quando o Tengo, ele vai investigar essa menina, porque ele fica encantado com aquela obra, que tem um detalhe, ela é extremamente mal escrita. Assim, o Murakami, ele descreve aquele livro como cretinamente mal escrito, só que muito interessante. Aí ele vai atrás da menina para saber por que ela escreveu aquilo, como ela escreveu aquilo. Ele descobre que a menina é disléxica, ela nem poderia ter escrito aquele livro para começo de conversa. E aí, essas noções de realidade alternativa na história do Tengo começam a aparecer, porque a menina, ela começa a contar sobre como ela era parte de um culto religioso e como ela passou por um trauma, muito forte quando ela era ainda mais jovem, porque ela tinha uma cabra sob os cuidados dela que ela deixou morrer e a punição do culto para ela por ter deixado a cabra morrer foi ser presa num quarto com a cabra morta durante dias, um quarto escuro. Enquanto ela estava com aquela cabra morta lá dentro do quarto, pequenas criaturas que ela chama de o povo pequeno começaram a sair da boca daquela cabra e aquelas pessoinhas começaram a construir uma crisálida feita de ar para que ela pudesse fugir dali. Daí o nome do livro Crisálida de Ar. Aí vocês vão perguntar que putaria é essa? Que negócio é esse? O que isso tem que ver com o cosca as calças? Tem a ver o seguinte, lá na frente quando a Omami e o Tengo eles vão se cruzar novamente por motivos que eu não vou falar, aquela realidade alternativa que a gente tem mais detalhes na história da Omami ela aprende, o Tengo percebe quando ela começa a relatar isso para ele que são exatamente os eventos descritos no livro Crisálida de Ar da Fucaere. Nesse momento você perde a noção da realidade dentro do livro porque ele cria um efeito metalinguístico em que você não sabe se a realidade que está sendo descrita no livro é de fato uma realidade se é uma percepção distorcida deles dentro do que está sendo descrito no livro Crisálida de Ar se o livro Crisálida de Ar na verdade é a descrição da única pessoa que descreve a realidade como ela realmente é que é a Fucaere então assim o que o Murakami faz no livro é brincar com os limites entre ficção e realidade o que é a realidade? o que é ficção? a realidade é aquilo que a gente percebe como sendo realidade ou é aquilo que a gente descreve como sendo realidade? então ele faz isso muito bem e tem um detalhe que é muito interessante que muita gente inclusive assim os leitores de ônibus falam que o livro ele se arrasta mas não é que ele se arrasta em determinado momento você fica tão imerso naquela história que o Murakami ele cria um momento assim de escrita que faz com que você pareça entorpecido que faz com que tudo pareça assim arrastado mas arrastado naquele sentido delirante não é mal escrito ele está criando um efeito ali para que você perceba como é a realidade distorcida como é aquele momento em que você mesmo dentro da sua mente não consegue perceber a realidade à sua frente como ela é como um efeito onírico isso me lembrou muito um clássico da literatura mas que infelizmente hoje pouca gente fala que é a montanha mágica do Thomas Mann em que ele cria um efeito muito parecido porque o Hans Castorp quando ele sobe na montanha ele sobe para ficar por duas semanas e ele acaba ficando lá anos e o Thomas Mann ele cria uma divisão de capítulos no livro que é muito interessante porque o primeiro capítulo ele é muito curto o segundo ele já é maiorzinho o sétimo capítulo que é o último ele toma quase metade do livro e por que que isso acontece? porque o Castorp quando ele está na montanha ele perde a noção do tempo então todos aqueles eventos estão ocorrendo na mesma linha temporal da mesma forma mas a percepção que o personagem Castorp tem da passagem do tempo e dos eventos ali na montanha ela é completamente distorcida pela experiência que ele tem ali em cima e o Murakami ele é mula muito bem usando esse escopo da ficção científica esse mesmo efeito de torpor que faz a gente se perder dentro da realidade do livro e que faz a gente questionar a realidade fora dele ele não é assim exatamente um livro inovador e para falar a verdade eu acompanho o Murakami ele também não é exatamente o melhor livro dele porque você percebe em alguns momentos que ele perde um pouco do escopo da ficção científica justamente por não estar muito habituado a ela mas a história é toda muito coerente todos os efeitos que ele quer provocar no livro e com as histórias paralelas dos personagens no livro ele também consegue porque tem um determinado momento no segundo volume em que você acredita de fato que você não está lendo mais um Q84 você está lendo Crisálidas de Ar e você fica assim mas onde eu comecei esse livro? o que está acontecendo? e não é porque ele é mal escrito é porque a transição ela é tão fluida a passagem por essas realidades ela é tão fluida que quando você termina o livro é inevitável você olhar para as próprias paredes e falar elas estão aqui mesmo? eu estou aqui ok calma devagar breve em um cinema perto de você com o roteiro de Charlie Kaufman tipo isso tipo isso entendeu? bom pessoal por hoje é isso nós falamos sobre o homem do castelo alto a máquina diferencial e um Q84 todos os links para as nossas resenhas desses livros estão aqui na descrição do vídeo corre lá para dar uma olhada siga a gente nas redes sociais visite o nosso site formigaeletrica.com.br e é isso pessoal até semana que vem tchau 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 tchau